Vamos falar sobre a viagem do ex-presidente Bolsonaro, que já nos custou R$ 950 mil. Esses são dados repassados pelo Ministério das Relações Exteriores por meio da Lei de Acesso à Informação e informação também do Portal da Transparência. R$ 667 mil em diárias, hospedagens, aluguel de veículos, intérpretes, entre outras despesas. Bolsonaro ainda era presidente quando foi para lá e levou ali seus assessores. Tem R$ 271 mil que foram pagos em diárias para os assessores que ficaram ali hospedados após ele deixar a presidência. A lei permite que ex-presidentes mantenham seis assessores remunerados pelo orçamento, além de dois carros com motorista. Como os servidores não moram em Orlando, eles recebem diárias também, além dos salários, para ficar por esse tempo lá. Você acha certo isso, Michel? Como é que você encara essa notícia de que o Bolsonaro está custando R$ 950 mil aos cofres brasileiros para ficar lá nos Estados Unidos? Fabiola, o problema é a gente ter elegido o Bolsonaro, né? O problema não é ele custar isso agora. É importante ficar bastante claro aqui que quando o indivíduo vira presidente da República, ele continua presidente da República até seus últimos dias. E isso tem um custo para a democracia, isso tem um custo para a nação, isso tem um custo para a política. Se o Bolsonaro se comportou como presidente ao longo do seu governo, o que não aconteceu, ele jamais foi, e a gente agora ter que bancar ele no cargo de ex-presidente, que nos parece um absurdo, é uma coisa. Agora, eu acho que presidentes e ex-presidentes precisam sim contar com assessores, porque depois que você ocupa um lugar de importância, destaque dentro da política nacional e um cargo que é institucional, que vai marcar sua biografia para todo o tempo, isso tem um custo e a gente precisa pagar por isso. Infelizmente, em 2018, esse país decidiu seguir por esse caminho. Agora, vamos ter que bancar isso, não vai ter jeito.